Aqui então vamos terminar de construir esta poltrona de dados. Então estou construindo aqui esta poltrona de dados. Último dado. Pronto, consegui terminar minha poltrona de dados. Aí, mais uma estrutura de dados concluída. Mas será que é isso que a gente vai estudar nesse curso? Como montar estruturas com dados? Ah, antes que eu vá me esquecendo, eu sou o professor Douglas Maioli. Seja bem-vindo ao meu canal e seja bem-vindo ao curso de estruturas de dados. A resposta para esta pergunta, se a gente vai montar estruturas desta forma, é não. E sim, ao mesmo tempo. Porque no fundo, a gente tem que os dados para a gente são informações. E o que a gente vai fazer é exatamente isso. Como que a gente vai montar estruturas com essas informações? Com esses dados que nós temos? Então nós precisamos, por exemplo, Ah, como colocar uma nova informação, um novo dado? Onde colocar um novo dado? Quando eu vou retirar? De onde eu retiro o dado? Como eu consulto para ver os dados que estão na minha estrutura? Qual é o formato da minha estrutura? Então tudo isso daí a gente vai estudar estruturas de dados. Por isso que tem esse nome, estruturas de dados. A gente vai pegar informações e colocá-las em uma certa estrutura. E tem várias estruturas diferentes que nós podemos colocar essas informações. E quais são algumas dessas estruturas de dados que veremos durante o curso? Algumas delas são pilhas, filas, arreis, restes, árvores. E a gente vai ver que cada uma dessas estruturas tem um objetivo para quando a gente vai utilizar. Dependendo da nossa aplicação, dependendo do nosso problema, a gente vai utilizar, é melhor utilizar uma estrutura diferente. Por exemplo, se eu vou desenvolver uma fila, um aplicativo, um algoritmo para uma fila de um banco, eu não vou mandar o algoritmo escolher para ser atendido a última pessoa que chegou. Porque isso é totalmente injusto. Como assim? A última pessoa que chegou vai ser a primeira a ser atendida? Não. Se eu estou pensando na fila de um banco, é a primeira pessoa que chega, é a primeira a ser atendida. Tanto é que uma dessas estruturas tem um nome de fila que segue exatamente essa lógica. A primeira pessoa que chegou vai ser a primeira pessoa a ser atendida. A última pessoa que chegou vai ser a última pessoa a ser atendida. Mas dependendo do nosso problema, a gente pode usar qualquer uma dessas outras aqui, ou outras, muitas estruturas de dados que existem. Ou, por exemplo, eu quero organizar meus dados de forma que eu busque sempre o maior valor, eu sempre retire o maior valor que está no momento, ou o menor valor. Por exemplo, uma fila de prioridades, eu posso pensar nisso. Ou eu quero estruturar, colocar uma estrutura, que é fácil consultar se um elemento pertence àquela estrutura, está naquele hall de elementos ou não. Então, as estruturas de dados vão nos ajudar a criar como a gente organiza os dados na memória do computador, de forma que o nosso objetivo de resolver o nosso problema seja satisfeito, e de forma que seja satisfeito da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível. E em todas as estruturas, a gente vai ver algumas coisas sobre elas. Por exemplo, como construir essa estrutura de dado, como consultar nessa estrutura de dado, como inserir elementos nessa estrutura de dados, e como remover elementos nessa estrutura de dados. Então, você vai ver que a gente vai ver várias estruturas de dados. Eu vou explicar o que é a função, o objetivo daquela estrutura de dados. E, além disso, eu vou mostrar como construir, como consultar, como inserir, como remover em cada uma dessas estruturas. E a linguagem que a gente vai utilizar nesse curso para fazer a implementação dessas estruturas de dados é a linguagem C++. Então, quem não tem muita familiaridade com a linguagem C++, eu recomendo que faça o meu curso de introdução à linguagem C++. Quem ainda não fez, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você fazer esse curso de introdução à linguagem C++ e aí depois, sim, começar com mais facilidade a entender melhor esse curso de estrutura de dados. E quem fez, inclusive, o curso de introdução à linguagem C++ viu já um tipo de estrutura de dados, que são os arrays que eu acabei de comentar, que são os vetores quando são com uma dimensão ou as matrizes quando são de duas dimensões. Espero que esse curso seja muito proveitoso para você de estrutura de dados. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, de curtir os vídeos conforme for assistindo o curso. E eu quero só lembrar que esse curso é um oferecimento dos padrinhos e as madrinhas do canal, que eles ajudam demais ao canal continuar existindo e continuar produzindo conteúdo de qualidades, ok? Bons estudos a todos. Espero que aproveitem o curso. Abraços! E aí E aí E aí E aí E aí E aí